Música Meu nome é Vera Espolidoro, eu sou secretária de Estado de Comunicação e Inclusão Digital. O livro que mudou a minha vida foi Um Rio Imita o Reno, do Vianna Mogue, um escritor gaúcho. Foi o primeiro livro que meu pai me deu para ler e a partir dali eu não parei mais de ler. A Montanha Mágica de Thomas Mann, porque é o livro em que se concentra de forma mais precisa e mais esteticamente perfeita e construída aquilo que se chama Espírito de uma Época, de crise e apogeu. E isso que implicou uma grande mudança na minha vida e na minha forma de olhar o mundo. TVE e FM Cultura na vida do livro. Apoio Cultural Detran RS. Em Defesa da Vida e Banrisul. Apoiando a Cultura na Fira do Livro 2011.